Tá triste? Por que suas férias vão acabar? Fica triste não! Vem para o Liquida Férias Noroeste! Para fechar suas férias em grande estilo, você terá seis dias, de 24 a 29 de julho, para aproveitar grandes promoções, descontos especiais por toda a loja, além de 40 dias para começar a pagar em até 10 vezes com seu cartão Noroeste. Começa nesta segunda, dia 24, Liquida Férias Noroeste, as lojas que vendem moda.